Janira Rocha Uma mulher de verdade Querendo fazer justiça para a sociedade Firme e forte na luta Então pode passar a bola e deixar que ela chua Uma mulher do povo com ela Não tem rabo preso e nem perinho Vem pro bonde, vem Porque aqui nossos problemas são dela também Janira Rocha